Tô com meus manos da racha e na blanda do safari Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, tem lobo demais O que vai entender, vou gastar o que dá na telha Isso não é um bigode, só a boca tem uma sobrancelha Você tá ligado que é acima da rua Porque eu faço freestyle, a verdade é não e crua Tirou o alagador, tá parecendo uns buracos da minha rua O cara é muita preta, parece até um portal Pra outro planeta, rima no semblante É de outro planeta e pelo visto vem o meu céu habitante Na verdade você não é original No hip hop sim eu sou um habitante natural Aqui cê tá à toa Aqui é um portal pra dimensão das rimas boas Fiz bem agora a rua não caçua Os buracos da sua rua se asser nele Mas você tá na batalha, caiu dentro dele Só mete a mala quem trouxe a bagagem na improvisada No final sua ponte vai ser extraviada Eu vou passar por trás Verdade, a rima é ótima Tão extraviando minha bagagem pra não construir uma própria Tô contando disso, nunca vai tomar de rir o que nasceu pro compromisso Mas nós é hip hop, nós chega e desenrola E os polícia quer os pretos no porta-mala do Corolla Mas eu faço quem tá em cima da linha Eu vou tá com a mala na porta da empresa Qual empresa? A minha No freestyle você não é da hora Se a empresa fosse sua, não estaria fora E no final das contas você perdeu numa segunda Fora da empresa uma maleta, pois tomou um pé na bunda Todo dia o vaga não é o... Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É isso, Caldeirão É isso, esse primeiro round aí, Caldeirão Por além de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Glaubinho Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas do Glaubinho Tudo que vai... Vota! Vota! Vota a mão pro Flamengo Levanta a mão pra mim, desse incêndio Levanta a mão, levanta a mão nessa borra Sobora! Uuuuuh Iê, vai puxar a grifte Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem pra vamo deixar na voz! É 2, 2, 1, 10! Prrrrrrrrrrrr! Prema, papai, batura, meu pé, vai! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Vem cá, vamo! Final do ano é bom cá, vamo! Vem 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 cá, vamo! parceiro que agora eu tenho meu ponto de vista, eu to ligado, nem todo preta que é ladrão, nem todo prank é racista. Eu sou compositor, to cansado desses caras querem apelar, falar de polícia e de cor, meu freestyle eu canto com amor, e aqui eu cumpro meu papel, minha rima falando de cor, então volta pra Faber Castell. 3, 2, 1, depois! Eu não to me defendendo pela a minha cor aqui nesse caminho, eu to tentando até me forjar com o tancho pelo vídeo, se aprendeu certinho. Essa aqui é a parada maluca, você tá ligado que eu sou correta? No final, preto correndo é ladrão, fã com correndo é atleta. Eu não tenho mais que me engordar, eu to sendo animado que causa encanto, essa aqui é a parada sendo obstáculo, eu sou rei de ser pitaculo que causa encanto, e no final dos obstáculos eu for o baile do santo. Preto correndo é ladrão, preto correndo é atleta. Mano, essa é a crítica, então acho que usa em bolt em andor contra a liana e estatisticas! Concon, 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 concon. Essa aí eu não vou parar, minha corrida é contra a MC, não tenho obstáculo pra me brecar. Só que eu faço pistole, igualmente ele, eu to o conho, sope que usa e um bolt parceiro, to correndo forte atrás do meu sonho. Essa que é a parada, cê tá ligado, parceiro, que é na batida Porque eu sou que fugiu de um bote na batalha da estudante É a porta pra mudar de vida É pra mudar de vida, isso é verdade Só que hoje tá sem sorte O que era uma porta da vida pra você virou um encontro com a morte E agora eu não tô na noção Se o assunto é rima, pode ir de frente Não perca com a sua frustração A morte tentou me pegar na roleta tuta Cê sabe que cê é capacho Mas deve que é a multa na estação A morte trudeu, driblei por baixo Tá ligado, né, parceiro, que eu vou calar agora todas as suas bocas Terceiro! 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 E aí, família? E aí, família? Terceiro é malte Dois vezes, quatro vezes de cada, por mês, é isso Ajuda a se apagar esse bagulho Com barulhos acontece a batalha que temos E aí, família? Quanderem no Brasil! Saio! Levanta tudo o pastor ourres Ediei Caralho! Oi! 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 Oi Stewart! Oi! 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 o 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 e cara não entendeu faz tempo eu já perdi o sorteio mas meu mano 70 tem desde quando ele não posso fazer ter oportunidade foi dada e no final você tem que entender que não é oportunidade é aproveitada no canal se você quiser vir no discurso reto você tem que entender pressionou que é другой o abra já está então de rua filosofia talim é interessante jogado que sua rima na minha frente na pavora, na rima você decora, cê não rima você fora, teve oportunidade e já jogou fora. E aí você tá ligado, que eu tenho sido rap e eu já tenho autoestima, a morte na não vence dando a volta por baixo, vence ela quando vence dando a volta por cima. Você tem que entender que eu faço free, e no final você tá ligado que eu sou verdadeiro, é muito fácil você falar que eu joguei oportunidade fora, quando vem na batalha com a calça de um lixeiro, mas aqui é a parada parceiro, você tá ligado que eu te bato no improviso, no final você tá ligado a calça roupa dos lixeiros, no final você achou que tava drag com um repletivo. Esse cara, tá metendo muito louco, mano cê não entende que eu canto com amor, qual a diferença de um fristaleiro e um lixeiro, eu acho que os dois são trabalhador, aí você não entende, por aqui eu tô na disciplina, engraçado é que eu vi que nem gari, e tô levando a merda da sua rima. E aí é que o gari, que tem assinado a truça SLT, ele tá vencendo na vida com SLT, eu vou vencer na vida fazendo o tracigo vai abrir, essa cara eu vou nem entender, que no final você tá ligado, sai da zona norte, faz história que eu tô fazendo na sua frente. Agradeço aqui ela, você tá vendo de camarote. Eu tô vendo ela aqui de camarote não, porque o do rap é um cara muito realista, não me contentei com essa vida de artista, desci do camarote pra poder rimar na pista. E nessa vida de artista, maloca tá na pista, os playboy colando e pagando ingressos. Eles tão pagando inversos, cê tem que dedê parceiro. Bro, bro! 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 E aí, família, vocês ouviram a Zima, certo? Bota o consciente, hein? Terceiro! É isso, Caldeirão, barulhos, barulhos, pra quem gostou das Zimas, do Blaupinho! O que gostou das Zimas, do do rap? Bo, go! Bo, rap, próxima vez!